Tá no ar, não acredito, quem diria hein, Fábio Dubu, direto de Campina Grande, filho de Dona Lúcia e seu Francisco, aqui com um programa super especial, cartas na mesa, no maior sistema de comunicação que nós temos na Paraíba, o sistema Correio, eu tô emocionado, mas vou chorar não, não vou chorar não, e você que tá nos acompanhando, deixa eu fazer um convite especial, seja a nossa companhia, curte e compartilhe o nosso canal oficial da TV Correio no YouTube, porque vem muita novidade por aí, vamos começar com o nosso podcast cartas na mesa, e ó, não tinha convidada mais especial pra estar aqui, detalhe, segura aí a audiência, porque daqui a pouco tem um convidado surpresa, você já imagina quem seja, faz parte do projeto de 30 anos da TV Correio, estamos completando esse ano, e o presente é todo seu, mas olha só a convidada, gente, sério, fala sério, já dá um close nela, porque deu trabalho pra estar aqui, Bruna Borges! Oi, Fábio Dubu, boa tarde, oi gente, boa tarde a todo mundo que tá acompanhando, podcast cartas na mesa, aqui no nosso canal oficial no YouTube, tô muito feliz, viu? Não, eu já não tô tão feliz, Bruna, porque assim, você veio pra destruir com esse look, não, explica de qualquer coisa esse look, vai! Primeiro, é um tom que eu adoro, esse tom de azul, eu acho que merece, né, um blazer, um look mais arrumado, pra conversar com você e com a turma que tá acompanhando a gente! Tô muito feliz, então ó, já interage, curte, compartilha, comenta aí, encaminha, encaminha pro tio, pra tia, porque com certeza a gente vai bombar muito, e detalhe, eu trouxe até óculos diferentes, porque eu vou fazer algumas perguntas pra Bruna, e aí dependendo do nível da pergunta, a gente muda de óculos, aí tem perguntas, então você tá tranquila, Bruna, em relação a... Não, não? Eu sou muito sincera, inclusive, em absolutamente tudo que você perguntar, eu vou ser muito sincera, muito verdadeira, e estar do outro lado é difícil, é, é, eu não diria difícil, eu acho que é diferente, né, da nossa rotina, então eu tô no ar de segunda a sexta-feira, exatamente no lado oposto, é, questionando, interagindo, perguntando, e estar desse outro lado, especialmente pra falar não somente sobre trabalho, né, mas a gente vai conversar sobre vida pessoal também, é algo que pra mim é diferente, assim. É diferente, porque você não costuma, a gente vê Bruna muito reservada, muito mais quietinha, como é que você lida, é, essa paixão pela comunicação, é desde a infância, Bruna, como você tem cara de ter sido uma menina muito comportada. Minha mãe costuma dizer que eu não dei muito trabalho, se ela conversar com vocês, ela vai confirmar isso. Sempre fui uma criança muito tranquila, né, segundo ela, não que eu tenha muitas memórias, mas ela disse que eu sempre fui uma criança muito tranquila, e sempre fui uma criança muito comunicativa, assim. Meus pais são muito comunicativos, meu pai é uma pessoa muito comunicativa, de muitos amigos, e na minha infância, pra fazer um dinheirinho extra, meu pai era cinegrafista. Então, não sei se você lembra, mas lá atrás, há mais ou menos uns 20, 30 anos, existia, diferente de como é hoje, mas as pessoas faziam registros, né, com câmeras, e entregavam uma fita, com um compilado de eventos como casamento, aniversário, batizado, e o meu pai era cinegrafista, ele sempre foi muito talentoso, é muito talentoso, gosta muito desse universo da comunicação, meu pai é formado em relações públicas, então ele gosta muito, e é um amante da arte também, então ele tem esse olhar muito sensível, sabe? Então, assim, como ele tinha essa câmera em casa, e era uma câmera que tinha microfone, ele me dava esse microfone, e fazia muitos registros, registros que até hoje ele tem, eu digo que meu pai é uma enciclopédia ambulante, então ele guarda muita coisa, demais, demais, cantando, entrevistando a minha irmã, são registros muito preciosos pra gente, e a gente inclusive já compartilhou alguns deles, não somente nas redes sociais, mas até no Mulher Demais também, e meu pai guarda tudo isso com muito zelo, então assim, foi algo extremamente natural pra mim, pra minha família, esse contato com as câmeras, de conversar com as pessoas, em casa, a gente fazia uns desfiles, assim, em praças, era muito interessante, assim, é muito legal. No 7 de setembro tem desfiles, né? No 7 de setembro, eu com 2, 3 anos de idade, então assim, são memórias que realmente me acompanham, assim, pela vida toda. E se eu digo, gosto de Sabadinho, bom, ele gole, acompanha a sua família, torce muito pelo seu talento, né? Demais, eu sou muito sortuda, Fábio, nesse sentido, nesse e em vários outros aspectos, mas a minha família, assim, me acompanha em absolutamente tudo, eu sou muito grata por tê-los, assim, por perto, me apoiando enquanto profissional, mas como pessoa também. Quando eu decidi que eu faria jornalismo, em momento nenhum ninguém disse, ó, por que você não pensa em outra coisa? Por que você não vai por outro caminho, um caminho mais fácil? Não. Todas as minhas decisões sempre foram acolhidas com muito amor, muito carinho, e eu acho que por isso também, que tudo pra mim é tão natural, sabe? Então eu conto muito com esse apoio deles e sou muito feliz, muito grata por tê-los, de verdade. Mas o que foi que começou na tua vida? O jornalismo, a música, a gente sabe que é uma família artística, mas... Como é que se deu isso? O que veio primeiro? Como é que veio desde a faculdade? Como é que você se encontrou, Bruna, na música e na arte? É, a música certamente veio primeiro, né? Porque também, por uma boa influência dos meus pais, eles são muito musicais, meu avô era saxofonista, minha mãe cantava na adolescência, aqueles programas de auditório, minha mãe participou assim, de programas de caloros e tudo, e assim, eu sempre fui de uma família muito musical, também é algo muito natural, e o pessoal fica dizendo, não, vocês empurraram ela pra ser cantora, jogaram o microfone, não, mas muito pelo contrário, assim, foi uma influência positiva, boa, mas que partiu de mim mesmo. Então, desde muito cedo, eles colocavam músicas pra eu ouvir, desde Clara Nunes, eles Regina, muito samba, né? Sempre teve muito samba na minha casa, e aos pouquinhos aquilo foi gerando, né, um bom sentimento, assim, criando raízes em mim, e aí eu comecei a cantar, perceberam que eu era afinadinha, aí eu começava a cantar na escola, depois num coral de crianças e tudo isso foi gerando frutos. Tu fez parte do coral na igreja também? Fiz, lá em São Vicente Ferrer, no interior de Pernambuco. Você é pernambucana? Sou pernambucana, sou recifense, morei em Recife até os 10, 11 anos de idade, e aí depois, o destino, né, a vida me levou pra o interior de Pernambuco, que é a cidade natal dos meus pais, que é São Vicente Ferrer. Minha mãe passou num concurso, e aí foi pra lá, já tínhamos, né, uma base bem forte lá, que eram os meus avós, os meus tios, muitos ainda continuam morando lá, e aí fomos todos para São Vicente, e meu pai veio pra cá, pra João Pessoa, também por obra do destino, de Deus, enfim. E aí meu pai ficou aqui em João Pessoa, e nós ficamos lá em São Vicente, e meu pai ficou nessa ponte terrestre e eterna durante muito tempo, assim, eu acho que mais de 10, 15 anos, talvez. E aí eu fui pra o interior de Pernambuco, e lá era muito forte, né, essa questão das crianças cantando na igreja. E quando eu cheguei na cidade, minha mãe disse, por que você não participa do coral, você gosta tanto de cantar? Eu disse, com certeza, estarei lá. E aí foi assim que eu comecei, de fato, a entrar nesse universo musical. Eu também entrei no universo musical lá na igreja, é verdade. Conta. Mãe inventou um trio, era eu, Itamar, meu irmão, e a Lusca. Eu nem tenho, faz muitos anos que eu vi a Lusca, viu? Trio Maranata na igreja. Eu tenho educação religiosa, né? E aí, a inteira, tá ouvindo como a gente se entende? Quer que eu cante uma palhinha? Faça. Não, não, agora. A gente tá estreando agora, então, pra audiência não diminuir. Não, não, pode cantar, fica à vontade. Não, depois. Depois a gente faz um dueto depois, então. Eu vou me preparar vocalmente. Gente, ó, o nosso convidado, ou convidada surpresa, que faz parte do Mulher Demais, que é o programa ancorado pela Bruna Borges, está chegando. Ele tá aqui na Carta Coringa. Eba! Ó, mas antes, eu quero saber sobre os seus primeiros anos da jornada, enquanto artista. Como foi que você começou, Bruna? Efetivamente. Você primeiro se graduou, a música já tava aí nesse processo. Você gravou alguma coisa, participou de algum reality, como é que funciona isso? A música sempre veio antes do jornalismo, né? Então, muito cedo, com 14, 15 anos, eu entrei pra uma banda de forró, lá do interior também, Macaparana. Tanto que minha mãe me acompanhava, porque eu era menor de idade, e a gente fazia shows tanto no interior como fora, assim, da cidade, né? Então, minha mãe me acompanhava. Tinha algumas músicas naquela época que eu precisava cantar nos bastidores, porque eu era, enfim, uma adolescente, né? E aí, começou aí, com essa banda de forró, depois eu comecei a cantar em banda baile, depois disso, comecei a fazer meu trabalho solo, já aqui em João Pessoa, quando eu me mudei pra cá, com uma banda chamada Receita de Samba. Nossa, me traz muitas boas memórias falar dessa época, assim, da minha vida, porque, assim, era de muita alegria. E até hoje, eu fico pensando, como era que eu dava conta de tanta coisa? Porque era universidade, era estágio, ensaios da banda, gravações, shows durante o fim de semana, alguns durante a semana também. Mas você veio pra cá com quantos anos? Com 17 anos. Você veio fazer faculdade aqui? Isso, exatamente. Eu me formei no ensino médio com 16 anos, e me mudei pra João Pessoa com 17, já na reta finalzinho ali de 2007, acho que é isso, 2007, e aí vim para fazer cursinho pré-vestibular. E aí, passei no vestibular, primeiro para publicidade e depois pra jornalismo. E aí, sim, eu comecei a estudar pra jornalismo. E aí, a banda entrou nesse processo? No meio de tudo, é. Exatamente. No meio de tudo. Não, quando eu vim aqui pra João Pessoa, já era a banda Receita de Samba. A gente fazia muito samba aqui na capital e era muito legal, era muito gostoso. E o primeiro contato com a TV, como foi que surgiu, Bruna? Então, quando eu estudava, quando eu estava na universidade, eu escutava muito dos professores dizendo, olha, você é desenrolada, você tem uma voz boa, você devia entrar na TV. Deus me livre! Nunca foi, inclusive, muita gente fica surpresa quando eu falo isso, porque nunca foi um sonho. Tem muitas pessoas, inclusive, do nosso convívio, né? Pessoas que são nossas colegas de profissão, que dizem, nossa, eu sempre sonhei com o universo da TV. Não era o meu sonho. Eu sempre gostei muito de escrever, eu gostava muito dos bastidores. Eu achava, durante a universidade, que eu ia trabalhar em portal, porque eu gosto da coisa rápida, assim, da notícia rápida, da checagem ali naquela hora e já solta e já manda, né? Mas eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Os professores dizendo, você tem uma voz boa, você tem uma boa dicção, acho que você devia fazer um teste, ir para a TV. Mas eu nunca levei muito isso para frente. Comecei a fazer um estágio, na época, em um banco, numa superintendência de um banco. E quando eu já estava prestes a sair e fechar aquele tempo do estágio, acho que eram dois anos, acho que era alguma coisa assim. E aí surgiu uma equipe de TV lá. E aí eu fui acompanhar essa equipe de TV com o entrevistado que era da minha assessoria, né? E aí o pessoal disse, Bruna, por que que tu não vai fazer um teste? Pode falar o nome da TV? Pode, pode falar. A TV é fechada aqui do estado, é a TV Master. Ah, tá. Foi uma escola para mim, né? Na época, eu acho que ali em 2013, acho que mais ou menos isso, 2012, 2013. Estava perto de me formar, ainda não tinha me formado. Disseram, ó, surgiu uma vaga lá, por que que você não vai para fazer um teste? Disseram, será? Não tinha muita perspectiva naquela época, eu estava saindo do estágio, ainda não tinha pensado onde deixar currículo nem nada disso. Eu disse, não, tá bom, eu vou. Aí fiz um teste, acho que mais umas 14, 15 meninas e passei. Aí comecei a fazer reportagem externa lá na TV Master, na época, para o programa de Gerardo Rabelo. Minha, Bruna derrubou a concorrência com 15 pessoas, 15 meninas. Imagina, super, muito inexperiente. Foi o meu primeiro contato mesmo com televisão, com reportagem, fazendo eventos, né? Na época, era para o programa do Gerardo Rabelo, a quem eu sou muito grata também. Beijo, Gerardo. Que me acolheu muito, muito bem, assim, foi muito generoso comigo e me ensinou bastante também naquele começo. E foi para o programa dele, então eu fazia muito à noite, né? Era eventos da noite, então era casamento da High Society, era evento de amigas e foi muito legal, assim. É algo que faz parte da minha história e que eu também tenho boas memórias, com certeza. Ah, é muito fofa ela falando, né? Nem parece que tem a idade que tem, mas é muito procedimento, né, Bruna? É muito procedimento, gente. Não, gente, eu sou super jovem, mas se precisar fazer muitos procedimentos, estarei fazendo. Não tem problema, não. A gente vai falar da idade daqui a pouco. Agora, TV Correio, como foi que surgiu a TV Correio na sua vida, Bruna? A TV Correio surgiu pouco tempo depois da TV Master. Enquanto eu estava na TV Master, acho que eu passei lá entre 10 e 11 meses, eu fiz a minha inscrição para o The Voice Brasil. E aí passei, pode falar, né? Pode, aqui estamos à vontade, estamos em casa. A gente quer conhecer a história da Bruna, que faz parte da história da TV Correio, né? Exato. Você já fez parte da seletiva do The Voice, foi, Bruna? Fiz parte da seletiva do programa Ídolos, que era na Record TV na época. Sim. Um ano depois eu participei do The Voice Brasil e foi, assim, uma experiência única. Eu acho que eu nunca vivi, de lá pra cá, esse ano faz 10 anos que eu participei. Já tudo isso, Bruna. 10 anos, eu tinha 23 anos, uma menina. E de lá pra cá, eu não lembro de ter sentido nada parecido com o que eu senti lá. Eu acho que eu carreguei uma responsabilidade muito grande nas costas, assim. Eu via tanta gente talentosa. É impressionante, Fábio. Quanta gente talentosa tem por aí e a gente não conhece, né? E, às vezes, depende, né, de uma oportunidade, num programa de TV, por exemplo, como a gente faz no Mulher Demais, né? É verdade. E aí, foi, assim, realmente uma grande oportunidade. Eu via aquelas pessoas e pensava, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Com 23 anos de idade, jornalista, já trabalhando na área. E, assim, eu via tantas pessoas que viviam absolutamente de música, né? Então, assim, foi uma experiência única. Eu fiquei extremamente nervosa. Muito, 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 muito. Fiquei tão nervosa que, na época, surgiram umas manchinhas na minha perna. Rosácea? Não, umas manchinhas marrons, assim, de... Não era ansiedade, mas de nervosismo mesmo. A imagem na responsabilidade é muito grande, né? Nossa, assim. E, até hoje, eu me emociono porque, realmente, foi uma experiência que eu, primeiro, não imaginei que eu fosse passar, porque são milhares de pessoas. E eu fiz todo o passo a passo, como mando figurino, assim, de inscrição, depois a primeira etapa, segunda, até que você apareça na televisão. São muitas etapas. Então, assim, foi algo que, realmente, enriqueceu, não somente o meu currículo, mas me trouxe muita bagagem como ser humano mesmo, assim. Eu carrego, inclusive, amizades até hoje, daquela época, né? E torço muito pelos meus colegas da época do reality. Foi muito especial. Agora, os testes da TV Correio. Você começou aqui como repórter? Não, veja bem. Na época que eu entrei aqui na TV Correio, foi ali no final de 2014 para início de 2015, na época, um dos gestores aqui era Antônio Hino. Ah, saudoso. Saudoso Antônio Hino. E eu vim pra cá, inclusive, pra esse espaço aqui, que era a conhecida RCTV, que era a televisão fechada do sistema Correio de Comunicação. Então, Gerardo tinha vindo pra cá e sugeriu que eu viesse, porque eu já conhecia o trabalho dele, eu já fazia as reportagens e aí eu vim. Hino me chamou pra uma reunião na sala dele e disse, olha, Bruna, eu quero conversar com você. Fui lá, eu vim para ser repórter da RCTV. Conversei, bati um papo com ele, acho que dois, três dias depois ele me ligou. Bruna, é o seguinte, Abelardo Jurema apresenta o programa Correio Espetacular, aos sábados, ao vivo, na TV Correio, a TV aberta. Você topa fazer com ele? Eita, foi hino que fez essa pergunta, menina, é pra ir. Gente, eu não tô acreditando num negócio desse. E eu vejo, assim, como eu era corajosa, sabe? Porque hoje eu certamente diria, ó, vou pensar. Espera um minuto, eu vou pensar. Mas na mesma ligação eu falei, eu vou. Nunca tinha lido um TP na vida. Tu jura, Bruna? Juro. E foi assim, eu vim para, eu continuei, né, com a missão, a primeira de ser repórter da RCTV e assumi a apresentação do Correio Espetacular por dois anos. Como foi lidar com Abelardo aqui? A sensação de lidar com um novo apresentador, porque dividir cena é uma aventura. É uma aventura, né? É, mas assim, eu sempre, inclusive durante toda a minha trajetória, eu tive muito isso, assim, de ter duplas. Eu posso citar algumas? Diz, diz. Gerardo Rabelo, Abelardo Jurema, Fábio Dubu. Aí, quase me casguei agora. Celino Neto, Kleber Oliveira, Serginho Montenegro. Você vê? São muitas, muitas pessoas que passaram na minha vida como dupla. É. E em nenhuma situação eu me senti acuada. Eu me senti desrespeitada. Eu me senti diminuída. Então, assim, mais uma vez, sorte. Porque eu vejo como as pessoas têm sintonia comigo. Como elas respeitam o meu espaço. Como elas são generosas. Abelardo Jurema, quando eu comecei no Correio Espetacular, já era um mestre da comunicação. Já era uma pessoa muito conhecida, né? De um nome muito forte na Paraíba. E em nenhum momento ele falava, ih, aprendiz, assim. É. Pelo contrário, ele foi muito gentil, muito generoso. E é até hoje comigo, assim, sabe? Até nos bastidores a gente já fez outros trabalhos juntos, fora da TV. E é sempre muito gostoso. Eu fico muito feliz, inclusive, por isso. Mas, assim, eu sou sincero. Vamos ser sinceros. A gente pode falar tudo aqui, né, diretor? Escuta. Não é com todo mundo que acontece isso, não. Eu digo isso porque eu já trabalhei. Calma, Fábio. Eu já trabalhei com gente que trabalhava em dupla, que era uma complicação tão grande. Eu fico muito feliz em entender a complicidade. Porque tem gente que acha que por estar num meio de comunicação como esse, eu preciso demonstrar que eu sou superior para ser superior no ar. E não é bem assim que funciona. Eu te acho super humilde. Bruna não tem. Eu estou rasgando seda? Estou rasgando seda. Pode rasgar, pode rasgar. É que é o seguinte. Ela sabe o caminho dela. Ela sabe onde quer chegar. E ela não precisa crescer em detrimento do outro. Exato. E a gente não tem necessidade disso, né, Bruna? Porque não tem necessidade de disputa, né? Se você está dividindo um espaço, seja num programa como Mulher Demais, por exemplo, que é um programa diário, seja num programa especial, como acontece em algumas temporadas aqui na TV. Não tem necessidade. Para quê? Eu não consigo encontrar sentido, assim. Se as duas pessoas estão se ajudando, né? Se o trabalho ali... Inclusive, o meu trabalho depende do outro também, né? Então, assim, para mim não faz sentido. Assim, essa competição para mim não faz sentido. Agora, a concorrência existe, viu, gente? Para você que é aluno de jornalismo, vá se preparando, porque é um lugar muito exclusivo. E falando em lugar exclusivo, como é que foi que surgiu a sua vinda para o Mulher Demais, os testes? Como é que você passou por isso? Conta para quem está em casa. Esse povo está em todo lugar, viu, Bruna? Tem gente que está mandando mensagem aqui, está no trabalho, está no transporte. Tem gente que está viajando e nos ouvindo, nos vendo. Um beijo para todo mundo. Como é que foi essa questão dos testes para o Mulher Demais? Bom, antes de assumir, né, efetivamente a apresentação do Mulher Demais, eu já substituía Fernandinha Albuquerque em alguns momentos. Por exemplo, em alguma folga, em algum feriado, nas férias, a licença maternidade dela, eu passei muito tempo à frente do programa. Algum motivo de saúde, né, de doença, por exemplo, era eu que fazia essa substituição. Eu não sei o motivo, assim, ah, por que Bruna, né? Se tinha outras pessoas, talvez por eu ser da cultura, porque eu fazia reportagens mais leves. Ela é modesta. Porque eu estava no entretenimento. Não, mas eu acredito que sim, porque tem muita gente talentosa, né? Então, assim, eu acho que também por isso, porque eu era mais desse universo sempre na reportagem, né? Não sempre, mas na maior parte das vezes eu estava no entretenimento. Então, eu fazia agenda cultural, eu fazia reportagens mais leves, cotidiano, enfim, cidades. Então, eu comecei a fazer essas doses de Bruna na TV, né? Desde faz um tempinho já, inclusive. Eu acho que faz um tempinho, assim. Tu já está no Mulher Mais Efetiva há uns três anos. Três anos? É, eu acho que eu já estou há três anos, Bruna. Três anos, três anos. Fez três anos agora em novembro do ano passado. E eu? Faz quanto tempo? Acho que faz três anos também. Você chegou na minha ausência, eu estava de férias quando você chegou. Foi, que era que era... Aline Galdino. Aline Galdino. E aí, o que acontece? Eu substituí Celino Neto. Foi, Celino Neto tinha um quadro de fofocas, que era o deixa eu contar. Tá. E aí, assumiu outros compromissos e também ele vinha de Campina Grande sempre, todas as terças-feiras, né? Sei. Aí, isso demanda, né? Um tempo, enfim, um desgaste também. E aí, você foi... Como é que você chegou no Mulher de Mar? Você prefere... Você prefere eu ou Celino Neto, Bruna? Ai, fala sério, não tenho como escolher. Mas você é fuchiqueiro nato. Ó, vou contar, mas tô recebendo aqui, ó. A Bruna é muito gata e elegante. Patrícia Rocha, lá de Campina Grande. Que massa, muito obrigada. O povo tá comentando. Deixa eu acessar aqui rapidinho. Vai, interagir com o pessoal. Porque o povo tá interagindo aqui e eu preciso já mandar um beijinho pra quem tá. Aproveita, você que tá nos acompanhando. Curte. Não custa nada. Ativa as notificações. Tem tanta novidade vindo por aí no nosso sistema correio. Manda o link, manda o link. Olha, mas menina, deixa eu ver quem tá aqui. Enquanto eu tô acessando, Bruna, eu tô aqui. Ah, tá. Olha aqui tudo. Mas, nossa, também tem muita gente. Ó, tu tá tão linda, Bruna. Obrigada, tu também, Fábio. Eu tô bem. Essa gravatinha é rosa. Lúcia Gomes, Regiane Santos, quem mais tá aí, ó, Helena, um beijo, João Batista Guedes, é um bocado de jeito, tá comentando, Vinícius Mendes, o nosso cantor. É, maravilhoso. É parceiro, né? Um beijo pra vocês que estão nos acompanhando. Agora, Bruna, o nome do podcast é Cartas na Mesa. Certo. Nós temos aqui duas, quatro, seis, sete cartinhas, todas pra você. Você não vai tirar essa, não, porque essa é a carta coringa. Tá. Então, eu quero que você já escolha uma carta. Não veja, você escolhe. E aí, eu vou dar uma pincelada aqui pra saber. Eu acho que a produção pegou, foi leve com Bruna, né? Ainda bem, né? Ela é muito fofinha. Ainda bem, muito obrigada, pessoal. Ainda bem que vocês me conhecem. Escolhe uma, Bruna. Eu escolhi essa daqui. E eu vou confidenciar pra quem tá acompanhando aqui o podcast. Eu até tentei ver as cartas antes, mas não deixarei a gente nenhum. Nem eu vi. Eu fico com um pouquinho de medo, mas até agora tá tranquilo, vai. Já vai partir pra essa pergunta. Eu vou mudar. Não, peraí. Eu vou mudar de óculos. Deixa eu mudar de óculos. Porque o nível da pergunta mudou, gente. Eu vou agora pra um óculos vermelho. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Ó, porque tem... Você... Então, eu vou precisar contextualizar, diretor. Eu vou precisar. Tá. Ó, você casou, não foi? Casei. Sabia que essa história ia vir. Eu sabia. Você casou com quem? Quem foi o moço privilegiado que... O nome do meu esposo? É, diga aí o nome dele. O nome dele é o Watson. E é? Isso. É um moço muito bonito, o Watson. É lindo. Ele já foi meu personal trainer. Maravilhoso, inclusive. Quanto tempo de casadíssima. Vamos fazer seis meses. Bodas de alguma coisa que eu não sei, né? Eu ainda não sei também. Eu sempre dou uma pesquisada antes. Mas aí, o casamento foi belíssimo de Bruna. Muito lindo, gente. Obrigada. O casamento dela. Infelizmente, eu não pude estar no casamento. Foi, Fábio. Porque nesse momento, uma pessoa muito especial, um amigo muito próximo, estava entrando na UTI. Foi mesmo. E aí, eu tive que me dividir. Ninguém estava sabendo disso. Eu estou contando pra vocês agora. Foi um momento muito difícil pra mim, mas eu estava muito feliz ao mesmo tempo por saber que você estava conquistando um... E a gente sabe disso. Ah, eu queria ter estado lá. Agora, a pergunta, eu vou virar agora. Tem tudo a ver com isso. Presta atenção. Rodô. Ai, meu Deus. Olha só a primeira pergunta do Cartas na Mesa. Foca a direção. Agora, tem uma questão. Eu botei um óculos que não tem lente. Foi só o charme. Adorei a pergunta. Tu já viu a pergunta? Deixa eu voltar. Volta pra cá. Eu não enxergo o retorno quando eu estou com o olho. Por que você escolheu se maquiar a si mesma no dia do seu casamento, Bruno? O que foi que aconteceu? Vou mostrar. Olha só. Por que você escolheu se maquiar? Assim, a Bruna, pra quem não sabe, ela se automaquia todos os dias no programa. Mas o casamento é uma coisa assim, babadeira. Conta, Bruna. Pois bem. Vou voltar um pouquinho no tempo pra contextualizar também essa história. Eu sempre gostei muito de maquiagem. Desde 2005, quando na internet tudo era mato, eu já gostava muito de maquiagem. Na época, tinha comunidades no Orkut. Lembra disso? Não lembro. Não é da minha época. Lembra sim. Eu amo maquiagem. Aí começaram as influencers a fazer vídeos no YouTube. Eu comecei a acompanhar. Comecei a testar produtos. Na época, eu já fazia universidade. E eu comecei a maquiar outras pessoas. Quando eu falo que eu era muito corajosa, era por isso. Porque assim, uma pessoa inesperida, maquiando outra, sei lá, pra uma formatura. E não é que isso aí é bom, né? E aí eu comecei a testar um universo que eu gosto muito. Eu tenho coleção de maquiagem. Eu gosto mesmo, assim. Não sei de onde vem. Minha mãe não é muito vaidosa. Nesse sentido, assim, de cosméticos, maquiagem. Mas eu gosto muito do universo da maquiagem. E aí, durante a preparação do casamento, eu fui pesquisando, claro, profissionais. Profissionais que eu admiro, que eu já conheço, que já me maquiaram em outras oportunidades. Mas uma coisinha me dizia assim, por que tu não se maquia? Por que tu mesma não faz tua maquiagem? Você se maquia todos os dias. E isso era mesmo, assim, uma conversa comigo mesma. De dizer, é, eu me maquio todos os dias. Eu conheço a minha própria pele muito bem. Eu sei o que é que ela precisa, o que é que ela não precisa. Eu sei o que é que eu gosto. E eu sei também o que eu não gosto na maquiagem. E aí eu disse, não, eu vou assumir esse desafio. Aí comecei a comprar umas coisinhas. Eu acho que isso aqui dá pro casamento. Eu acho que daqui vai ser legal. Eu acho que essa base aqui vai dar uma textura legal na minha pele. Não, não era da Virgínia. Não era da Virgínia. E aí eu nem fiz teste, assim, de me maquiar antes pra visualizar como é que eu achava que ia ser a maquiagem. Eu disse, no dia eu vou saber. Pronto, levei um espelho, coloquei lá numa cabeceira do hotel e comecei a me maquiar sozinha. É um desafio, assim, que eu gostei de ter vivido. É mais uma lembrança boa, assim, na minha vida. Porque eu achei que eu fosse ficar nervosa, que eu fosse ficar estressada, que eu fosse chorar, que eu fosse... Tanta coisa! E tudo fluiu tão bem, porque aquela decisão já tinha sido tomada, sabe? Então, por mais que as pessoas dissessem assim, menina, como tu é corajosa. Algumas pessoas disseram assim, tu tem certeza que tu vai fazer? E se não der certo? Eu não contava com essa possibilidade de não dar certo. Tinha que dar certo. Então, assim, eu fiz dar certo. Nossa! Quando você diz, valeu a pena? Valeu demais! Eu acho que foi além do que eu tinha imaginado. Ficou melhor do que eu tinha imaginado. Não que eu seja uma exime maquiadora, porque eu não sou, eu não sou uma maquiadora profissional. Mas eu acolhi aquela decisão, aquele pensamento, aquele sentimento e fiz valer. E eu acho que ficou muito legal, assim. Eu gostei do resultado. Eu adorei, eu vi as fotos, adorei agora sim. Tem vídeo lá no meu Instagram, tá fixado lá. A live que essa menina fez, tava mais de mil pessoas acompanhando. Foi muito legal, né? O povo curioso pra saber, eu tava lá. Foi, o curiosidade. Mas foi tão bom, tanta gente assim que torcia por nós. Dizendo assim, ah, não estarei presente, mas vou rezar por vocês, torço por vocês e é muito bonito. Vou jogar a primeira carta, ó, resolvida. Eba! Simples, tranquilo. Obrigada, Deus! Escolhe outra, vamos lá. Segunda carta. Essa. Não me olha, Bruna. Deixa eu ver se eu vou trocar de óculos. Essa pergunta, eu acho que a gente vai... Será que... Eu vou trocar de óculos de novo, porque já é outra polêmica. Ai, meu Deus. Gente, será que ela vai revelar? Deixa eu falar aqui que Regiane, eu também tô acompanhando aqui os comentários em tempo real. Regiane disse que também era a época do Orkut, que era muito bom falar de maquiagem lá. Um beijo pra você. Beijo, Regiane. Tá, é verbo, e sim. Que conversa. Não. Será que Bruna vai... Olha... Olha só a pergunta. Vai pra direita? Ai, 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 ó. Ai, não, não acredito. Gente. Será que foi a... Ó, você já aprovou alguma receita feita ao vivo no programa e teve que fingir que... Fala, Bruna. Você que tem história com isso. Eu tenho. Não, mas tu não vai me dizer que tu gostou daquela receita. Fale... Ei, fala embaixo, viu? Então, às vezes até o pessoal me pergunta assim, Bruna, por que que tu não provou a receita hoje? O que é que acontece? O último bloco do programa é um pouquinho mais curto. É, é rápido. É muito rápido o último bloco. Então, o que é que acontece? Às vezes eu preciso falar com o entrevistado, agradecer o entrevistado, ao pessoal que tá em casa, e já chamar o Fala Brasil. Às vezes, realmente, não dá tempo de comer, porque se eu comer, eu vou ficar com a boca cheia e não vou conseguir concluir o programa. Mas eu acho que já aconteceu, sim. Assim, de... Mas claro que eu não vou ser indelicada de falar pra pessoa na hora. Não é uma forma de enganar o público, não veja isso. Mas de ser indelicada com aquela pessoa que se dispôs a estar com a gente no programa e tudo. A pressa, né, Bruna? Às vezes tem uma questão de pressa também. Mas tu já experimentou... Como foi? Porque é assim. Ela sabe. Você, nesse dia, experimentou a receita. E eu gostei. Tu gostou, não foi? Nesse dia que você não gostou. Eu gostei. Receita, eu não vou falar a receita. Não fale, por que não? Porque se eu falar... O que vocês acham que foi? Coloca aí no YouTube, que eu tô de olho em tudo aqui. Comenta aqui, se você assistiu nesse dia, você viu minha cara. Você gosta de sabores exóticos, né? Ah, roxo. Assim, é muito difícil me desagradar. É difícil. Sério. Mas tu come de tudo, assim. Tem alguma coisa que você não come? Alguma restrição que você tem alimentar, não? Não, não que eu saiba. Assim, por exemplo, eu não tomo café. Então, tu não vai gostar de uma receita que tenha café. Não, eu posso até gostar da receita, mas eu não tenho o hábito de tomar café. Sabe? É. Balinha de café. Se tiver um bocado e só tiver de café, se naquele momento eu quiser ter uma balinha de café, eu vou chupar lá. Mas eu não... Sem falar que ela é fit, viu, gente? Ela é uma pessoa saudável. Eu tento. Ela tá na dieta. Depois dessa... Vai, Bruna. Mais uma. Tá gostoso? Você tá gostando? Eu tô amando. Ah, tu tá gostando? Meu Deus, teve... Não, eu não vou falar nada, não. Não vou falar. O que foi? Comentou? Eita, vai. É porque eu... Vamos, segue o baile. Eita. Ai, gente, vai lá. Não contasse essa história, não foi, Fábio? Teve gente... Vazou? Mentira. Vai, continua. Eu vou ler depois, gente, que eu tô... Ah, essa pergunta é bobinha. Vou botar meu óculos de grau pra eu ver. Vai. Tá polêmico, ó. Mas, tá. Você se diverte mais sendo apresentadora, editora ou como cantora? Essa é uma pergunta difícil, viu? Qual é a sua função preferida, Bruna Borges? Olha, peraí, deixa eu pensar. Porque, assim, aí tá falando sobre diversão. Diver... É. Você se diverte mais. Né? Então, se eu for pensar na diversão... Porque hoje não é uma função que eu levo como trabalho exclusivamente. Eu acho que seria cantando. Acho que pra mim é mais leve, é mais divertido nesse sentido. Porque, geralmente, eu faço participações especiais e tudo. Eu acho que, nesse sentido, é mais divertido por esse motivo. Mas... A gente se diverte fazendo o programa. Muito. 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 Bastante. Ela, hoje mesmo, arrumou um desafio, gente, pra dançar Léo Santana. A gente ri muito. Ela pensa que é só Léo Santana. E os bastidores. Se tivesse, né? Era uma câmera captando os bastidores. Não prestava. Não ia prestar. Não ia dar certo. Sai do ar. Eu acho que de diversão mesmo, assim. Porque eu coloco muita responsabilidade no trabalho na TV. Por ser editora do programa também, muita gente não sabe, né? Então, eu chego muito mais cedo e saio muito depois do programa terminar. Então, todos os conteúdos do programa passam por mim. É uma equipe reduzida. Então, a gente precisa ter muita criatividade. Muito jogo de cintura também. Então, eu coloco muita responsabilidade nisso. Eu assumi a posição de editora na época da pandemia. Então, assim, eu acolhi aquela responsabilidade com muito zelo. Como tudo que eu faço. Mas, assim, ser editora não é fácil, não. De você pensar nos conteúdos de acordo com o que a audiência está querendo. De acordo com o que as pessoas estão mais carentes de informação, por exemplo. Pensar nos entrevistados, a forma de conduzir. E isso me fez crescer muito como apresentadora também. Porque eu tenho domínio por escrever e por saber dos conteúdos. Eu não chego só para apresentar. Então, isso me fez crescer bastante. Mas você é muito perfeccionista. A gente percebe isso em tudo que você faz. É um problema. Mas durante a pandemia, porque a pandemia veio para saculejar todo mundo. Em todos os aspectos. Como é que foi editar um programa? Vocês ficaram ao vivo. Eu não fazia parte. Eu vim no finalzinho da pandemia, né? Sim. Como é que foi editar um programa ao vivo durante a pandemia, Bruna? Olha, Fábio, assim, foi muito, muito difícil. Muito desafiador. Primeiro, porque era a incerteza. A gente lidava todos os dias com a incerteza de um vírus que a gente não conhecia. Até hoje não conhece inteiramente, né? E, assim, na minha casa tinha pessoas do grupo de risco, né? Meu pai é diabético. Então, assim, era um cuidado. Além de tudo, a gente não parou. Então, assim, enquanto muitas pessoas estavam em casa, todos os dias a gente estava aqui, né? E, além disso, o Mulher Demais era o respiro que as pessoas tinham diante de tantas notícias difíceis. Não é? Assim, a gente via hospitais lotados, pessoas, infelizmente, perdendo a vida. E era o único programa de entretenimento diário na casa que tinha para dar esse respiro. Então, era aquele equilíbrio de não podemos nos ausentar, né? No sentido de a gente não pode abrir mão, estar alheios a essa situação. A gente precisava falar sobre a Covid. A gente precisava falar sobre prevenção, sobre cuidados, enfim. Mas, ao mesmo tempo, era o respiro que as pessoas tinham. Então, precisava ter uma boa dose de brincadeira, né? Uma pitada de humor. E isso era muito delicado, né? Equilibrar isso. E na missão de apresentadora, com todas as dificuldades, precisar colocar um sorriso no rosto, dizer, gente, vai ficar tudo bem. Sem saber. Sem saber. Sem saber. Era a esperança, né? Esperar com confiança. Era isso que eu tentava passar para as pessoas. E, antes de tudo, que passasse por mim. É difícil. É difícil, menina. E era assim, tipo assim, a incerteza era tão grande que eu dormia 30 minutos, assim, uma noite. Passava uma noite inteira, assim, me revirando. Porque, por exemplo, todos os entrevistados eram via chamada de vídeo. E se a internet falhasse? E se no dia tivesse uma chuva que não tivesse internet? E aí? Caiu raio, inclusive, nesse período. E aí? Vai fazer o quê? Dançar, cantar, fazer... O que que se faz? Foi muito delicado, assim. Muito delicado. Foi muito difícil para mim, de verdade. Eu estava na concorrência nesse período. A gente penou também. Todo mundo penou. Ó. Já foi. Já foi. Mais outra carta. É bom que uma cartinha rende um bocado. Renda um bocado. Essa carta coringa, gente, é muito especial. Ó. Ah, eu estou louca para saber. Deixa eu vir para cá. Vai. Ó, só para dar. É uma carta diferenciada, essa carta. Olha que linda. Alguém muito especial está chegando. Sou suspeito. Porque eu já estou vendo quem é, mas daqui a pouco eu vou dizer quem é. Escolhe outra, Bruna. Vai. Vamos. Serão todas? Serão todas. Está certo. Está rendendo. Está gostando. Ótimo também. Eita. Ó, ela fala, tem tudo a ver com a pergunta, ó. Bruna, você já passou algum perrengue ao vivo? A gente falou sobre a pandemia aí, ó. Realmente é um perrengaço. A pandemia é para todo mundo. Foi um perrengaço. É, em outro aspecto, algo mais leve ou não tão leve. Você já passou por algum perrengue ao vivo? Perrengue conta, por exemplo, uma crise de riso? Crise, pô, conta. Crise de riso conta. Já tive, assim, de achar que eu não fosse conseguir parar. Porque tu tem isso, né? Eu tenho. E não é forçado, tá? Para quem duvida, eu sou muito, assim, sorridente mesmo na vida. Eu rio por qualquer besteira, qualquer bobagem. Porque não é bobagem também, coisas engraçadas realmente. Mas nesse dia foi muito engraçado. A gente estava até compartilhando aqui, né? Foi. O povo estava curtindo o vídeo porque rende, né? Pode contar essa história? Pode contar, conta. Na época, Pedro Canísio, repórter, jornalista, estava aqui na TV Correio. E a gente tinha, ainda tem, hoje no Mulher de Mais, um quadro chamado Últimas Notícias. É um quadro que quando acontece notícias de última hora, do jornalismo, da redação, a gente traz para o programa e faz esse destaque. Porque, na época, Pedro Canísio era quem apresentava esse quadro dentro do programa. Só que eu não estava esperando que, porque a gente ficava distante, né? Um do outro. E eu estava de frente para o monitor e ele num outro estúdio. E eu ficava olhando para esse monitor esperando que a imagem dele aparecesse na tela. E quando eu fui falar, bom dia, Pedro Canísio e tal, não foi Pedro Canísio que apareceu. Foi Bill, nosso assistente de estúdio, com uma plaquinha, assim, com o nome, hashtag Cestou. Só que eu não estava esperando, foi um negócio tão natural. E a cara dele, assim, impagável de Bill, foi tão engraçado que eu não consegui parar de rir. E quando o Pedro Canísio voltava, porque a gente ficava interagindo, aí ele dava a notícia. E quando voltava para mim, eu continuava rindo. Então, assim, foi um momento difícil. A notícia era séria? Uma das notícias é complicado. Uma das notícias é complicado. Inclusive, depois puxaram minha orelha. Mas não tem como controlar. Não foi querendo, eu juro. Mas, assim, perrengues, ao vivo, tudo pode acontecer. Eu digo uma coisa para todo mundo, gente. Fazer TV já não é fácil. E ao vivo é mais delicado ainda, porque você precisa ter um controle emocional muito grande. Estarmos aqui ao vivo requer uma demanda de energia. É impressionante. Então, assim, para você sair do prumo e voltar é meio complicado ao vivo. É difícil. É difícil. Ó. Mais uma. Joguei a carta. O que mais? Bruna, tu faz ideia de quem é que está aqui? A pista é, faz parte da história do Mulher Demais. Quem será? Eu estou torcendo para que seja uma pessoa. Desde que falaram que ia ter um convidado especial, que eu torci para que fosse essa pessoa. E eu acho que vai ser. Eu estou na torcida. Eu acho que a turma vai adorar. Eu juro. Ah, já. Eu vou... Ih, é, diretor. Tu já quer que... E eu deixo essas três para depois, é? Ai, que legal. Já vai ser agora? Tenta adivinhar, Bruna. Quem é? Ah, fala sério. É sério? Ai, pode falar. Vai. A carta já está aqui. Isso faz parte da história do Mulher. Arrumaram uma foto linda aqui. E foi mais uma dupla na minha vida. Foi. Participou junto com você, inclusive. Foi mais uma dupla. Inclusive, uma pessoa extremamente generosa. E que fez parte da minha história de vida, antes do Mulher Demais. Gente, quem é, Bruna? Eu acho que... Quem é? Olha quem é. Ai, que tarde. Apresenta, Bruna. Apresenta. É o chefe A.D. Hilton, maravilhoso. Também, meu querido. Ai, que tudo. Por favor, chefe. Agora, eu quero fazer uma reclamação aqui. É o marketing. É a Ana, né, Ana? É a Ana. Olha, arrumaram uma foto muito bonita para o chefe. Ai, ele é bonitão. Eu, eu, tem muito. É charmoso o chefe A.D. Hilton. Olha que charmoso. É, menino, que tudo. Eu tô só de perfil, viu? Que eu não tenho esse estupeço. Porque esse ponto tem, não. Muito bem-vindo, meu querido. Que alegria. Que satisfação, né, Bruna? Maravilhoso. Tê-lo aqui. É. Quero que você conte um pouquinho. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória aqui no Sistema Correio. Fez, marcou e marca muito bem a nossa trajetória aqui, chefe. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Obrigado, Bruna. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, pessoal, que tá acompanhando aí no YouTube. Muito feliz mesmo de estar participando desse momento de muita alegria. Os 30 anos do Sistema Correio. Olha, eu contar a minha história aqui do Sistema Correio é motivo de chorar. De chorar, de muita alegria. De momentos muito felizes que a gente viveu aqui. Que foi uma batalha. Acompanhando aí a história de vocês, né, que vocês venham contando. Bruna passou por uma escola, você passou por outras experiências. Eu não. Cheguei igual um paralepípedo. Caiu do telhado, pá, dentro de um estúdio de TV. Nunca na minha vida eu tinha passado nem em frente a uma TV. E de repente ser convidado pra trabalhar numa empresa de televisão. Tá de frente às câmaras também. Nunca tinha visto também. E a gente tem que encarar um desafio como este, né. E graças a Deus, né, como um bom sertanejo, todo desafio dado é desafio pra ser cumprido mesmo e vencer. Então, assim, o Sistema Correio me deu essa oportunidade. Foram 11 anos aqui dentro do Sistema Correio. E mais de uma década. Isso. Nossa. Foi um recorde, digamos assim, de um programa de culinária, né, que a gente teve à frente, né. E então, assim, foram épocas muito, muito boas, né. A gente atingiu altos índices de audiência nesse período. E então, isso, assim, pra mim foi uma alegria muito grande. Aprendi muito aqui. Vivi muito aqui, né. E fui muito feliz. E essa parceria com Bruna? Bruna é uma moça fácil de se lidar. Porque você sabe que, ao final de contas, é a principal apresentadora da Paraíba na atualidade, né, meu amor? É a bondade sua. Respeita ela. Eu tô falando a verdade, eu tô falando a verdade, eu tô falando a verdade. Como é lidar com Bruna e esse tete-a-tete na parceria? Porque fazer ao vivo, diariamente, trocando o bate-bola não é nada fácil, né. Então, como é conviver com Bruna Borges, a apresentadora e também a companheira de jornada? Olha, trabalhar com Bruna foi, olha, uma alegria muito grande, né. Porque a simpatia, né, não tem como você não gostar de trabalhar com uma pessoa como Bruna, né. Porque essa alegria contagia todo mundo que trabalha em volta, que tá junto ali, é uma contagiante. Então, assim, como ela falou, a gente não começou a nossa história aqui dentro do Sistema Correio, né. Fiquei curioso, como foi? Uma pequena interação antes, né, Bruna. Foi. E eu tava aqui no Sistema Correio já fazendo algum tempo, já fazendo o programa Mulher Demais. E Bruna tava fazendo faculdade, né. Isso. Eu era o TCC, se eu não... Era, era o TCC, né. Era o projeto de conclusão do curso, né, o trabalho de conclusão do curso. Isso. E então tinha um... Uma etapa lá que elas estavam apresentando um programa que tinha um quadro lá de gastronomia. Exato. E elas me convidaram, ela e uma outra colega dela, pra fazer parte, né, desse quadro lá. Lá onde elas foram me entrevistar, a gente foi falar sobre alimentação orgânica, coisa desse tipo, né. E aí foi a nossa primeira relação de vídeo, de TV, né. E aí foi se passando o tempo, daqui a pouco eu comecei a ver Bruna numa outra emissora. Disse, oxe, eu fiz um trabalho com essa menina, né. Aí daqui a pouco eu vejo Bruna num real, então eu digo, oxe, essa eu vi, fiz um trabalho que um orgulho ela tá ali, ó. E daqui a pouco eu vejo Bruna se aproximando, chega Bruna aqui no sistema Correio. Aí daqui a pouco eu vejo Bruna do meu lado, a gente trabalhando junto. Então assim, foi uma história muito bacana. Foi mesmo. E aí, Bruna, o que é que você achou dessa... E aí, aí, os iaís da vida, tá vendo? Pois é, a gente comentava muito isso nos bastidores, né, chefe? Olha só onde a gente tá. Porque o meu trabalho de conclusão de curso foi um documentário. E a gente produziu cinco, eram os cinco sentidos da produção sustentável. Então a gente foi, olfato, tato, visão e o paladar. E aí eu descobri o chefe Adelton que ele fazia comidas sustentáveis, orgânicas, né, chefe? E aí depois a gente se encontrasse, foi realmente assim, obra divina, né, chefe? E sempre foi muito bacana, sempre foi mais uma pessoa generosa, né, na minha vida. Uma pessoa que já tava à frente do programa há muitos anos. Que me acolheu, me recebeu, assim como família, né, chefe? Sempre foi assim. É. Agora eu tô chateado. Gente, eu tô um pouco chateado hoje. Porque ele é chefe. Não, eu tô achando que estão se elogiando demais. O senhor não trouxe nem uma marmita, chefe? Ô, rapaz. Não trouxe nada, eu morrei de tudo. Desde cinco horas da manhã. Eu tô trazendo uma cocadinha pelo menos, né, rapaz? Por o menos uma cocadinha. Nunca, nunca experimentei uma comida do chefe Adelton pra dizer mais ou menos. Mais ou menos. Sério. Sempre pratos excelentes. Será? Muita criatividade, juro pra você. Porque assim, nunca uma receita repetida, né, chefe? Nunca. Em 11 anos nunca repetimos. Nunca. Já repetimos uma receita. Agora, perrengue ao vivo, os dois já tiveram. A gente sabe que comida é uma coisa... Fazer culinária na TV, eu acho que é mais complicado ainda, né? Porque às vezes o fogão não liga. Isso em qualquer lugar. Até nos principais canais de TV do mundo inteiro. Tem algum problema? Vocês nunca lidaram com nenhum problema ao vivo, os dois? Já, chefe? Não, não. Não, ao vivo eu acho que não, não, não. O jogo de cintura. É, a gente tinha sempre... Era sempre um alto astral. A gente tinha aqui, não tinha esse momento mais ou menos, não. A gente sempre tava em alto astral, sempre tava bem, feliz. Então assim, tudo dava certo, né? Então nunca tivemos nada de diferente, não. Foi. Vamos pra mais uma pergunta aqui? Bora. Pros dois? Vamos ver se tem aqui. Ele vai meter o sotaco a partir de agora. Eu agora meto o meu tempero aí no negócio. Às vezes eu chegava lá na cozinha e fazia, menino, que cheiro bom. Aí quando é a resposta? Eu. É, cara. Ele já não gostou, não. É cara dele. Eu sou medo demais. Eu sei, bota... Vinha qualquer dia, menina. Eu adoro, eu adoro. Chama ele pra vir numa terça-feira pra gente. Mas o povo tá curioso pra saber a vida íntima de Bruna, viu? Ah, meu Deus. Só porque eu não exponho muito, né? É, ela é mais reservadinha, né? Eu vou mostrar, mas eu vou mostrar rápido, porque senão eu não leio, gente. Olha. É muito grande essa daqui. Vamos lá, vamos lá. Fala pra gente sobre a sua vida de casada, apesar de recente. O que você destaca como um ponto alto? Ah, tu vai dizer? Olha. E um ponto mais dificultoso que você teve que se adaptar aí no casamento. Como foi juntar as escovas de dente, Bruna? Eu acho que o chefe Edelton vai concordar comigo e provavelmente todas as pessoas que vivenciam essa realidade. É uma novidade todos os dias. É a primeira vez que eu saio do contexto familiar, pai, mãe, irmã. Então, assim, nunca tinha saído de casa pra morar sozinha, então é a primeira vez. A convivência é muito desafiadora, né? Você conhecer a pessoa 24 horas por dia é algo que precisa de ajuste, de adaptação. É realmente um desafio diário. E eu lembro que quando me perguntavam qual é a sua expectativa para o casamento, né? E muitas pessoas nesse sentido traziam a questão da festa, né? Do glamour da festa, do vestido da noiva, da maquiagem da noiva. E eu dizia assim, a minha expectativa é viver o ordinário. O extraordinário é a festa, são os holofotes. E a minha expectativa é viver o ordinário, dia após dia. E eu sempre falo assim, nas minhas orações, que eu quero ser a esposa que Deus quer que eu seja. Eu tenho muita fé, eu tenho esse compromisso, eu selei esse compromisso com o meu esposo e com Deus. E assim, com as minhas falhas, com as minhas faltas, com os meus milhares de defeitos, eu desejo ser aquilo que Deus quer pra mim. Pra ser uma boa pessoa, pessoalmente, né? Individualmente, mas uma boa pessoa pra o meu marido. Uma boa pessoa, quem sabe futuramente pra ser uma boa mãe, né? Também. Então eu acho que é isso. Não penso em pontos altos, porque é realmente o que me encanta é viver o ordinário mesmo, assim. É o dia a dia, é passo a passo, é uma escadinha e uma estrada que pra mim está enraizado, que não tem fim. É algo, assim, que eu preciso alimentar e regar todos os dias pra que seja cada vez melhor. Pra mim não existe a possibilidade, é mais uma situação onde não existe a possibilidade de dar errado. O casamento foi feito pra dar certo, na minha concepção. Eu vou mudar meus óculos agora, gente, pra falar com o chefe, peraí. O chefe é casado também, viu? É isso que eu quero saber. E aí, chefe? Rapaz, deixando esses óculos dele, eu fico meio assalado, ele muda. Eu tô vendo aqui uma lapa de aliança, chefe. Eu, amiga, essa daqui é... Eu fiquei sabendo que você se casou, você tava na TV nesse período do casamento, né? Quantos anos de casado? Fala também sobre a sua experiência. Eu quero saber, aqui tá virando agora o bairro. O matrimônio. O bairro de manhã, é. Quantos anos de casado, chefe? Já vão pra seis anos, né? De convivência, né? De casado são... Vai fazer cinco anos, né? Mas, assim, como Bruna falou, é um dia após dia, muito equilíbrio. Muito Deus ali na convivência do dia-a-dia. Se você não tiver, assim, harmônico com a questão, né? De sagrada mesmo, do matrimônio, da vivência no dia-a-dia, as descobertas do dia-a-dia. Você começa a viver uma nova vida, né? Só que você tem que aceitar isso. E muita gente se casa, não aceita que se casou. É viver uma vida de solteiro, aquela mesma vida. E não é isso mais. Então, assim, quando você consegue colocar Deus na relação, você consegue colocar bastante equilíbrio numa relação, a tendência é dar certo. E fazer de tudo pra onde você estiver, qualquer momento que você estiver, seja o melhor lugar do mundo. Se eu estou aqui agora, eu estou no melhor lugar do mundo. Se eu estiver na minha casa, eu estou no melhor lugar do mundo. Eu coloco isso na minha vida e tem dado super certo, né? Se eu estiver dentro do mercado, eu estou no melhor lugar do mundo. Porque quem faz o nosso viver, o nosso local, é a gente. Não, agora falando sobre a sede. Porque, assim, nós que somos muito lindos... Eu gostaria que eu ia falar a sede. Às vezes a gente trabalha na TV e o povo realmente tem curiosidades, tem gente que manda indiretazinhas, paquerazinhas. Como é que vocês lidam, estando casados, com o assédio da mídia? Não da mídia, das pessoas que nos veem na mídia, né? Não é tão simples ou vocês levam de boa? As pessoas assediam muito vocês? Os cônjuges de vocês? Como é que lidam com esse assédio? Ainda continuam no vermelho pra depois botar cá. Quer começar, chefe? É, por você, comece. Porque o senhor está em dia, o senhor está no chefe. Eu não tenho chefe, eu sou idoso. Não, mas o senhor está o coroão daqueles. Como é que o senhor lida? Porque querendo, não, a gente brinca, mas a fama que a gente acaba recebendo, a notoriedade, faz com que outras pessoas nos enxerguem, né? Sim. Como é que vocês lidam? Porque isso no casamento, dependendo da inteligência emocional, possa ser que interfira, né? E talvez até prejudique. Como é que vocês lidam e os cônjuges de vocês também lidam? Olha, tanto a minha esposa, a Raíssa, inclusive, está assistindo aqui, mandar um beijo pra ela, né? Aí eu tenho que falar bem direitinho, né? Caprício, viu? Caprício está a resposta. Olha, a gente tem muita responsabilidade, inclusive, quando a gente está em uma TV, atrás de um microfone, a gente tem que saber muito bem o que falar, né? E a gente sempre tratou os nossos fãs, as pessoas que nos acompanham com muito respeito. E, graças a Deus, a gente teve sempre esse retorno também de muito respeito do telespectador. Então, assim, eu nunca tive muitas dificuldades em relação a isso, em administrar. E, pra você ter uma ideia, com a Raíssa, a Raíssa também, às vezes eu digo a ela, eu digo, olha, eu estou começando a ficar com ciúme, porque ela está mais famosa do que eu, né? Que as pessoas começavam a ver também, interagir com ela, e colocar ela dentro da história, entendeu? Então, assim, não foi difícil, não está sendo difícil, assim, essa relação com o telespectador, com as pessoas que nos acompanhavam sempre na TV, a gente sempre foi com muito respeito. E a grande maioria, pra você ter ideia, que assistiam o programa, né? Um programa ali à base de culinária, eram mulheres que interagiam o tempo todo, falavam, perguntavam, tal, elogiavam, mas sempre foi com muito respeito e muito carinho mesmo de telespectador. E aí, Watson, como é que lida com a sua fama, a notoriedade, você ser popular, Bruna? Pois é, assim, a gente nunca teve nenhum impasse com relação a essa questão de assédio, assim. Eu, inclusive, antes do casamento, em momentos onde eu estava solteira, nunca tive, sabe, Fábio? Nunca chegou um direct desrespeitoso, por exemplo, pra mim no Instagram, ou alguém me abordando de forma desrespeitosa. E hoje, aí é que não acontece mesmo, assim. Eu sou muito discreta, e eu sou discreta naturalmente. Não é algo, assim, planejado. Ah, eu vou ser discreta. Não, eu sou discreta na vida. Eu sou uma pessoa pública, mas a minha vida não é pública. Se você for olhar o meu Instagram, você vai ver que pouquíssimas vezes eu vou estar falando algo muito íntimo, muito pessoal. Eu acho até que quando a gente expõe demais, a gente dá a outra pessoa que acompanha a gente, mas que não conhece a gente de perto, a gente dá o direito da pessoa opinar. E ela não está errada, porque você está expondo tudo aquilo. Mas eu, naturalmente, já sou muito reservada. Então, assim, eu não consigo lembrar, realmente, de nenhuma situação, nem agora, nem de antes, de assédio, de nada do tipo. E o Adson já me conheceu nesse contexto. Quando a gente começou a conversar, ele não sabia que eu era da TV. Eu estava de férias na época, e tinha muitas fotos no meu Instagram, de momentos das férias, assim, na praia, passeando, enfim. Uma sereia, viu? Uma sereia. Eu acho que ele não desceu muito o feed para ver as fotos de antes. E aí, depois, foi que ele veio se dar conta, assim. Então, também, a abordagem não foi para a apresentadora de TV. Foi para a Bruna, que estava de férias, entendeu? Então, foi bem natural. Olha, parem de ficar mandando mensagem para mim, de jeito que eu já não estou mais suportando. Agora, Fábio, ele é assim, ele coleciona mensagens. Inclusive, se você gostaria de mandar uma mensagem para ele, esse é o momento. Não, pode não. Não pode, faça isso não. Foi. Será que tem mais pauta de casamento aqui, gente? Sei lá. Menino, só se fala em casamento nesse negócio. Ui, Bruna. Já querendo ver. Ah, essa é uma pergunta que merece um óculos de grau para a gente enxergar, vou mudar. Olha só. Quem faz isso, quem faz isso era o Léon Lobo. É uma homenagem, né? É uma homenagem para aí. Beijo, Léon. Ó, qual dos projetos da TV Correio que você faz parte, você mais gosta, Bruna? Tem o Arraiar, tem o Folia, tem o Verão. Eu quero que você escolha um e diga por quê. Vai, Bruna. Rapaz, é difícil, viu? Porque são temporadas diferentes, são contextos diferentes, épocas do ano diferentes também. Mas o Arraiar eu tenho um carinho especial. Eu acho que porque eu gosto muito de São João, eu gosto muito de forró, eu gosto muito da nossa regionalidade, das músicas, do clima. Então, é um mês muito intenso, o mês de junho. Muito, muito, muito intenso, assim, de viagens, de compromissos, de gravações, de ao vivo, de escolha de figurino, de tanta coisa. Muito intenso. Além do Arraiar da Correio, na mesma época acontece, né? Em paralelo, o São João Maior, que é um programa da TV Maior, que é afiliada lá, né? Prima da TV Correio, digamos assim, em Campina Grande. E aí, tudo acontece no mesmo tempo. Mas é muito gostoso, assim. Eu gosto muito, não comecei apresentando o Arraiar, na época que eu comecei a apresentar o Mulher Demais, na época era o circuito das lives, porque logo na sequência, veio a pandemia. E aí não teve, São João não teve festa e tudo. Mas aí, ano passado, foi o primeiro Arraiar da Correio que eu fiz, assim. Foi o primeiro, o que a gente participou? Foi. Foi o primeiro. Acredito, Bruna. Porque os dois últimos anos foram anos de pandemia. E foi lá na... Aqui em Cabedelo, agora esqueci o nome. No Aras Por do Sol. E aí, era lá, e não tinha o nome de Arraiar da Correio. Era São João, alguma coisa assim, circuito de lives. Ah, eu não lembro. Que a gente já gravou com Cecília a história do Leite da Vaca. Foi, menino, lá um lugar muito bacana. Então, ano passado, foi o primeiro Arraiar da Correio. Foi muito especial. E você, chefe, desenrola receitas temáticas também? Se é para o São João, você faz. Se é para o verão, você... Você manja de tudo isso, chefe? Sempre que vinha desafio, a gente tinha que estar fazendo, né? As receitas do Arraiar sempre era... Tinha algum patrocinador, né? Ou seja, uma cachaça, seja uma comida de milho. Então, eles davam para a gente, ó... Faça algumas receitas aí que leve esse produto aqui. E a gente sempre tinha que desenrolar. Era uma leite de coco, era sempre alguma coisa. Ah, eu estou com vontade. Ou seja, eu deveria ter trazido qualquer coisa. Ele fez até brownie, não é, chefe? É... Ele faz brownie muito... É, hoje foi dia de produção. Por isso que não tinha. A gente produz hoje, aí só embala no dia seguinte. Tu fez o quê hoje? Só brownie? Hoje foi? Hoje foi o dia todo de produção. É, empresário forte. Empresário forte. Você usa as redes sociais para divulgar? Quem quiser... Já diz logo de cara aí as redes sociais. Quem quiser encomendar, eu vou encomendar pela rede social. Não, na verdade, assim, a gente produz os brownies e a gente vende para revenda. Então, você vai encontrar os brownies da gente em mais de 50 estabelecimentos aqui em João Pessoa. Uma fotinha. Na boca de caixa. É, o brownie do chefe. É, a boa do chefe. Como? A boa do chefe, é. O nome da marca é a boa do chefe. Boa do chefe. Boa do chefe. Marmi. Aí, o senhor ainda... Como é que andam as redes sociais? Você tem investido, continua investindo nas redes sociais para divulgar o trabalho? Na verdade, a gente usa as redes sociais para divulgar, mas assim, eu não sou muito de usar as redes sociais para o trabalho, né? Porque, na verdade, o meu trabalho hoje é essa produção de brownies e a gente também acompanha o trabalho de alguns restaurantes, né? A gente trabalha com consultoria, né? E aí, a gente está com 4, 5, 6 restaurantes que a gente vai fazendo um trabalho de acompanhamento. Minha... Não, uma hora dessa eu já estou... Eu vou perguntar depois a equipe aqui, se está com fome uma hora dessa, né? Parênteses. Geane e Carla conhecem todos dois, né? O pessoal aí que não conhece, o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Geane é a produtora do Mulher Demais. Ela mandou aqui no meu WhatsApp. Sim. Bodas de plumas. Seis meses de casada. De plumas. De plumas, é? Bodas de plumas. Não sabia. Espero que não vou e... Atenta, né, Geane? Muito bem. Agora, e suas redes sociais, Bruna? Como é que você movimenta suas redes sociais? Também, é muito orgânico. Para mim é algo muito orgânico, assim. Eu acho que eu deveria investir mais, assim, em planejamento de conteúdo, de pensar melhor e tudo mais. Mas para mim é muito orgânico, assim. Os vídeos que eu penso em fazer, seja, por exemplo, de uma poesia, são poesias que eu escrevo, poesias autorais. Então eu coloco lá, porque eu acho que vai impactar alguém. Já tem um livro de poesia, se você juntar tudo, não tem? Tem? Ó, o povo já ligando para o chefe querendo... Ah, pai, Brown. Tem, tem. Todas as segundas-feiras, desde que eu comecei a apresentar o Mulher Demais, eu faço uma poesia autoral. Então tem mais de 200. Mas você pretende lançá-las com um livro, um e-book, alguma coisa? Vamos ganhar dinheiro vendendo poesia, né, Bruna? Não sei, quem sabe? Deus mostre o caminho. Ah, essa última carta vai ficar para o Instagram? Bruna vai responder. Não acredito. Deixa eu ver antes. Não, é surpresa. Eu dou um gostinho para o pessoal que está acompanhando a gente. Mas me diz uma coisa, isso significa que o nosso encontro já está acabando? Ah, foi rápido. Eu não acredito, não. Está sendo ligeiro. Para a gente já, assim, caminhar para o finalzinho, quais são os planos de vocês? Você está falando aí sobre o Brownie. Sim. Você tem planos de ampliar? Ou não, você está de boa, chefe? Quais são os planos para o futuro da carreira do chefe? Pois é, essa carreira do chefe é dura, né? Batalha sempre, né? Mas, assim, a gente está com a produção de Brownie. Hoje é um pouco ainda limitada. E trabalhando com consultoria, né? A gente está com a consultoria daqui, para o sertão, aqui em João Pessoa também. E a gente está construindo uma cozinha industrial, né? Aí, nessa cozinha industrial, aí nós vamos ter uma produção muito maior. Nós vamos estar aqui trabalhando com uma produção maior de Brownie. Nós vamos estar trabalhando com comidas embaladas a vácuos e congeladas também para dispor em mercado, supermercado, lojas de conveniência. Você vai chegar lá e encontrar a comidinha pronta, só para aquecer e comer. E essa cozinha está sendo preparada. E também a gente vai estar com um delivery de pizza no turno da noite, desse mesmo espaço. É uma cozinha bem completa. Minha, é chique. É chique demais. Agora me diz uma coisa, sobraria tempo para uma TV se surgisse a oportunidade? Porque tem gente que pede ainda, né? Você voltaria para a TV, chefe, para atuar como um chefe televisivo? Um showman da culinária? Quando a gente encerrou aqui a relação com o Sistema Correio, até recebi alguns convites. Mas estava muito recente e eu estava realmente querendo me dedicar à minha área, à área de gastronomia. E isso eu tenho feito com muito prazer, com muito orgulho, que eu gosto demais também. A TV, para mim, foi uma coisa revolucionária na minha vida, porque eu não esperava, não estudei para fazer jornalismo, não estudei para fazer televisão. Eu vim para a TV e aprendi na TV. Então, assim, agora, depois de quase três anos, a gente já pensa, inclusive, em voltar a fazer algum trabalho. Teve até uma agência que nos procurou esses dias, querendo fazer um trabalho independente de TV. Aí a gente está aí, aberto para ir... Chegando. Hashtag fica a dica, viu? Ó, diretor, me manda aqui no zap a ficha técnica das pessoas que fizeram essa máquina funcionar, porque eu quero agradecer a todos de maneira individual. Agora, Bruna, eu já ia ver a pergunta. Ah, eu também. O que esperar da carreira de Bruna Borges, enquanto cantora? Para o Mulher Demais, tem alguma novidade que você já possa adiantar? Não. Quais são os... Sobre o Mulher Demais, não posso adiantar absolutamente nada. Ah, gente, por que não é? Nada, jamais, jamais. Eu sou muito obediente. Eu não falo sobre nada. Então, já tem alguma coisa. Sempre tem, né, Fábio? Já tem alguma coisa. Sempre tem ali, ó, engatilhado algo para acontecer. Eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu vivo o tempo presente. Eu acho que o chefe Adelton foi muito feliz quando ele fala que o Mulher Demais, o melhor lugar onde a gente está, é o agora, né? O amanhã é tarde demais. E aí eu gosto de viver o tempo presente. Então, o que eu puder ser melhor agora, neste momento, eu vou ser. Então, se eu estou hoje à frente do Mulher Demais como apresentadora e editora, eu vou conseguir, eu vou cumprir esse compromisso da melhor maneira possível. Tem projetos, é claro. E sonhos, acho que está ali em paralelo, né? Sonho com projeto. E em breve, quem sabe... Ah, ela é mais reservada. Gosta de primeiro concretizar. É, eu gosto de ter as coisas muito bem amarradas, assim, sabe? De escolher as pessoas certas para compartilhar, de saber quais são os caminhos que eu vou seguir. Até para uma questão de pé no chão mesmo. Eu sempre fui muito pé no chão. Então, deixa ali os pés ali firmados no chão. Quando se torna a realidade, todo mundo vai saber. Ah! Ó, para finalizar, eu quero que vocês coloquem as cartas na mesa. O que é que o senhor tem para contar? Pio, senhor, é porque eu tenho um respeito grande. Não, é ele. É um coro de chuteiro. Coloca as cartas na mesa para o público. Agradece. O povo estava com saudade de você, chefe. Sim. De ver vocês juntos nessa parceria. Como foi esse reencontro para você? E também já vai... Manda um beijo para o povo de casa que estava com saudade. Porque isso é... Eu estou feliz e, assim, radiante. Porque foi um encontro, viu? É verdade. Fala, tem que ver. Olha, eu primeiro quero agradecer. A Bruna, quero agradecer aqui. A Fábio Dubu também, pelo convite. A todo o pessoal que faz aqui o Sistema Correio, né? E dizer que estou muito feliz, né? De estar aqui, estar nessa casa onde eu passei um bom tempo. Essa sala aqui também, a gente gravou muitas coisas, né? E agradecer ao telespectador, as pessoas que nos acompanham hoje ainda nas redes sociais, né? Que sempre estão lembrando, sempre estão falando das nossas receitas, né? Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo de coração e dizer que a gente está bem. A gente está feliz, a gente está para frente, né? Então, isso é o que importa. Obrigado, Bruna, mais uma vez. E estamos aí. Ah, que fofinho. Estou tão feliz. Que estreia, hein? E você, Bruna Borges? Jogue as cartas na mesa a respeito desse encontro e também para o nosso público que está nos acompanhando no YouTube oficial da TV Correio. Ah, eu preciso dizer que eu sinto muita saudade do chefe Adeilton. Então, assim, é algo, é um sentimento muito genuíno mesmo, assim, de tudo que a gente viveu, todas as possibilidades, né? Dos nossos encontros, dos nossos aprendizados. Então, realmente, faz muita falta tê-lo com a gente. Então, foi muito bom reencontrá-lo. E saber que está tudo bem, né? Saber que você tem novos projetos, que tem uma família, que está bem, que está feliz. Eu torço muito pela sua felicidade, como eu sei que você torce pela minha também. Agradecer por esse convite, né? Uma baita responsabilidade estrear aí esse novo projeto aqui na TV Correio, no nosso canal, no YouTube. Então, fico muito feliz, muito grata. Pode parecer clichê, mas que seja um bom clichê, assim. Agradecer a Deus. Eu me sinto uma filha muito amada de Deus, assim. Por tudo que eu conversei aqui hoje, mas de tantas coisas, né? Tu gostou, Bruna? Adorei, adorei fazer memórias de tantas situações, assim, da minha vida. E ver que a estrada já é longa, né? Quanta coisa eu já vivi, quanta coisa especial, quantas pessoas especiais já passaram pela minha vida. A quem eu sou muito, muito grata, assim. E muito grata também pelo público, que sempre, sempre me acolheu com muito carinho, com muito respeito. Até numa situação conturbada de transição, né? Assim, de surpresa, de indefinição. As pessoas sempre foram muito, muito tranquilas, assim, comigo. Me acolheram, me abraçaram. E até hoje é dessa forma, né? E me elogiam. E quando é pra dar um incentivo, uma força pra direcionar, é sempre com muita gentileza também. Então, eu sou muito feliz, muito grata. E tô muito feliz de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história pra você, com vocês também, né? Ai, que orgulho, gente. Tô feliz, tô realizado. Não podia ser melhor essa nossa estreia, com esses nomes que marcam a referência da comunicação paraibana. No Sistema Correio, que é o maior sistema de comunicação que nós temos na Paraíba. E essa última pergunta, a Bruna vai responder no arroba Correio TV. Não, vou ver só na hora. Mas deixa eu agradecer rapidinho as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Você tá vendo aqui algo bem resumido. Só tá vendo dois convidados, um host. É host que chama, é? Host. Um host? Sei lá. Um host de quem? Um host. Mas tem uma equipe grande. Ó, doutor Roberto Cavalcante. Preciso agradecer. Bia Ribeiro, uma querida. E aí, Paula Gentil, nossa diretora-geral. O Évster Alves, nosso gerente de programação. E tem aí, ó, a equipe. Pedro Marques foi quem me dirige. Pedro, tua voz tá tão bonita nesse ponto. Eu tô até me arrepia. Manasséis, Moraes. Ele foi quem pilotou a máquina, viu? Cícero Júnior também, nosso Cinegra, que fez aqui a nossa direção de imagens. Sandro Santos. Alexandre Ferreira. Alexandre Ferreira é o da engenharia, né? Tem até engenharia aqui, gente. Tô passado. Não é o Teleco? É o Teleco? É. Teleco. Ana Vitória Lopes, Gustavo Lippe, Eduardo Guedes, o NEM. E aí, todos vocês que também estão nos acompanhando. Quer continuar com a gente? Vai lá no arroba Correio TV e também no arroba Correio Digital Lab. Isso porque tem muita novidade vindo por aí. Inclusive, nessa próxima quinta-feira, às três da tarde, nós temos um novo encontro. Eu já posso dizer o nome do convidado? Eu não acredito, não. O povo esperou até agora para saber da vida dos dois que estão aqui. Não me permitiram, mas é um apresentador da casa muito querido. Ó, já dei uma dica. É um apresentador. Que vai dividir cena com outro convidado ou convidada muito especial. Vou ficando por aqui. Muito agradecido. Primeiramente a Deus e a você pela companhia. E nós temos um novo grande encontro na quinta-feira que vem. Já é logo depois de amanhã. Às 15 horas, aqui no canal oficial da TV Correio no YouTube. Meu carinho é todo para você. Hoje e sempre. Um beijo grande. Muito obrigado a vocês. Um cheiro. Adorei. Em câmera aberta, a gente diz tchau, pô. Tchau, tchau. Um beijo. Quem é do bem se reconhece. Um beijo. Que chazo. Tu gostou mesmo, Bruno? Adorei. Real. Gostou, chefe? Adorei, meu. Aqui, ó. Oi, tá chato.